XIVA XIVA A través de um boiolim, entre nubes de radiación O sol saldrá como ayer, en o último amanecer Quando todo se ha olvido e de plástico o coração Quando todo se ha olvido e de plástico o coração O homem com sua ambição, sembrará sua destruição O homem com sua ambição, sembrará sua destruição Lluvia, acidade, esterilidade, onde foi verden e fecundidade Música En o profundo do mar, quando foi o último ser Entre polvo e poluição, ver as aves merecer Música 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 Música